Fala galera, sejam bem-vindos a 2Players, eu sou o Sandalias Mais uma vez, vamos falar sobre esse filme chamado The Belco Experiment Ou Experimento de Belco The Belco Experiment Experimento de Belco Onde era tudo um dia normal, numa empresa no meio do nada Uma empresa, porque eu não entendi muito bem o que eles fazem nessa empresa Mas era um dia normal, porque eles estavam indo trabalhar, de boa, tranquilão E daqui a pouco uma voz misteriosa fala assim Você deve matar a pessoa no próximo escritório, senão você não vai viver No começo eles ficam chocados, não sabem o que vai acontecer, eles acham que é mentira Mas é um experimento de comportamento humano Daí no começo todo mundo fica receoso, o que vai acontecer Daí, acaba acontecendo algumas mortes Alguns que seguem esse aqui de baixo, tem o Murdler Esses dois caras, eles conseguem armas dentro de um local que tinha guardado armas lá E eles começam a escolher quem vai morrer e quem vai viver Porque a voz fala assim, se você não matar o seu amigo, o seu parceiro, o seu colega de trabalho Eles vão matar 76% das pessoas que tem no complexo Daí esses caras começam a escolher pessoas mais velhas Sem filho ou com filhos mais velhos O seu filho já na idade adulta E eles começam a matar Daí, essa menina aqui que é namorada desse cara que tá de costa aqui Ela apaga a luz E consegue fugir Vira um tiroteio generalizado Um monte de morte, um monte de tiroteio E no final das contas Ele propõe, a voz misteriosa Propõe o seguinte Que quem matasse mais pessoas Teria sua Digamos assim Estaria vivo Poderia, no caso, sair e ir embora vivo O que acontece? Eles começam a matar desenfreadamente Tinha 60 pessoas lá Eles começam a matar todo mundo que vê O pessoal tentando fugir, tentando se esconder Tentando deslugar E começam a brigar com o outro Mesmo que seja até amigos Até mais chegados Eles começam a brigar um com o outro Esse cara aqui, que é o Mike Ele hesita em matar as pessoas Ele só se defende Ele acaba só se defendendo E até tem uma bombinha aqui Atrás do pescoço de cada um Tipo um chip que eles implantaram Antes de começar esse experimento Que se eles Não participam do experimento Se negam a participar Eles estouram essa bombinha E a pessoa morre Daí tem uma equipe lá Os dois malucos lá Que eles começam a tirar Essa bombinha e guardar Daí assim que eles guardam E dá pra esse Mike Eles iam tentar explodir a parede Pra ele poder sair Só que eles acabam morrendo também Que ele acaba matando eles Daí o que acontece? O Mike guarda essas bombinhas Vai lá e começa aquela loucura toda Aquela correria Daí esse do meio aqui Ele se tá escrito Casual Friday Ele acaba matando A namorada dele Que é essa menina aqui Do Mike Daí ele acaba matando ela Daí ele fica puto E acaba Só sobra os dois Sobra o Mike e esse cara E ele acaba matando Esse cara aqui E sendo o único sobrevivente Daí eles lavem as portas Pra ele sair e tal Daí ele vai falar com o cara lá Dá pra falar com o cara lá Que é o que conduziu Que era a voz Conduziu todo o experimento Com os guardas junto Só que enquanto ele ia Ele tinha meio cambaleando E botando aquelas bombinhas No bolso dos caras As bombinhas que ele tinha pego Ele ficou botando no bolso Nos lugares onde ele podia colocar Os caras Que eu achei meio babaca Essa parte Pra justificar pelo menos Daí ele coloca ali Coloca no bolso do cara Que é o principal Que é da voz lá Daí ele tá ali Conversa Daí ele fala Começa a fazer perguntas O que ele achou Do experimento Por que ele fez aquilo Qual foi a experiência E tal Ele começa a perguntar Daí ele fala Daí ele fala Que tava com a bombinha Daí ele corre Até um painel Onde ele estoura as bombinhas E aí aperta E vai batendo Na chavezinha Estoura as bombinhas Que tem tudo Nos caras ali Daí os caras Uns são feridos Outros morrem De um tenta fugir E ele pega a arma E mata o cara E ele sai Da porta do local Onde esse cara tava Onde não tem mais Ninguém vivo ali A gente vai arrumar Um lugar no meio do nada E acaba ali o filme Só que aí o filme Ele vai distanciando E vai mostrando Que em vários lugares Do mundo Eles estão fazendo isso Então vários experimentos Do mundo inter Dá um Um ar de continuação Porque eles podem Fazer uma continuação A partir desse momento Eu achei Muito bom Interessante o filme No começo Eu achei Ia ser meio babaca Mas eu achei Até interessante o filme Uma boa ideia Talvez não foi Sempre ser explorada Mas foi uma boa ideia Uma ideia muito legal Um filme divertido De se ver Então eu acho Que vocês vão gostar Também Então eu recomendo Vocês a verem Dê suas opiniões O que você acha E até mais